Ó, tá chegando o lanche do Renato Maurício Prado, não é pra ele, é pra nós todos. É pra vocês, eu não vou fazer lanche. Nossa, mas que empada é essa, hein? Essa empada é o bicho. Que beleza, hein? É empada de Itaipava essa? Não, essa é feita pela Carlinda, é melhor que qualquer uma de Itaipava. Carlinda! Carlinda e Antônio, esses são meus anjos da guarda. A gente tá de volta aqui em Itaipava, na residência do jornalista Renato Maurício Prado, um dos grandes jornalistas esportivos de todos os tempos no nosso país. Antes de eu falar do Juninho Paulista, que foi a chamada para a segunda parte, você gostaria de que o Pedro jogasse no Flamengo, Renato? Eu acho o Pedro um ótimo jogador e acho que ele seria um bom reforço pro Flamengo. Mas acho que o Flamengo tá querendo gastar um dinheiro que não justifica. Eu não pagaria pelo Pedro o que o Flamengo ofereceu, mas nem o que o Fluminense quer. Eu já não pagaria o que o Flamengo ofereceu. Por que eu acho isso? Porque eu acho que o Pedro é um jogador com um potencial muito grande pra se desenvolver, mas que não é um craque pronto, não é aquele jogador que você diz, ó, compra e bota no time, não é o caso. E segundo, ele vem de uma lesão muito complicada. Ele operou ligamento cruzado. A sorte é que é muito novo ainda. Não, exatamente. Mas a gente sabe que essas coisas... E o Flamengo tem um histórico de comprar aleijadinho, que Deus que me perdoe. Vamos lembrar, Ederson, aquele outro croata, Eduardo Silva. Eduardo Silva. Silva. É verdade. Enfim, o Flamengo tem uma lista de aleijadinhos. Conca. O próprio Rodolfo, zagueiro atual. Também. Histórico de lesões grandes. Pois é, o Flamengo adora um aleijadinho. Entendeu? Então, vai que o Pedro entra no clube. Aí já era. Eu, sinceramente, eu não contrataria o Pedro. E o Gerson, que joga na Roma, que jogou no Fluminense, por que essa fixação no Gerson, Renato? Jesus do céu. Jesus! Você mesmo! Não é lá de cima, não. Se o Gerson jogasse ainda no meu Fluminense, eu adoraria que ele fosse pro Flamengo. Cara, o Gerson... Sabe o quê? O Gerson me parece um ganso sem lesão. Um ganso sem lesão. Porque o ganso, se não te fosse lesionado, o ganso seria um jogadoraço. É. Não tudo que se esperava dele, porque o estilo dele de jogo, meio lento, tá? Você acha que ele não tem chance nenhuma de dar certo no Fluminense, de melhorar? Ele pode melhorar, mas ele jamais será o que se espera dele. É. Entendeu? O cara que bota a bola debaixo do braço, acabou. Não, não, não. Isso ele fazia no Santos quando era jovem. Entendeu? Quando jogava com o Neymar. E não tinha as lesões todas que teve. Entendeu? Então, eu não entendo essa fixação pelo Gerson também. Nem eu. Sinceramente. Para segundo volante. É. O Gerson não era segundo volante. O Gerson jogava mais de camisa oito. É verdade. Entendeu? O Gerson seria... E é canhoto, né, Renato? Pois é. É isso também. Eu não consigo entender. Tomara. Sou Flamengo, não esconde ninguém. Tomara que ele venha e dê certo. Mas eu não gostaria de saber não. Você deixou uma brecha para uma pergunta fora do futebol atual. O assunto Juninho e Paulista nós vamos falar. Esse negócio de jornalista declarar o clube que torce, você acha isso normal? Nunca teve essa preocupação? As pessoas souberam que você era rubro-negro naturalmente? O que você pensa? Olha aqui, é o seguinte, quem não soube desde o início que eu era rubro-negro é meio idiota, né? Pô, pelo amor de Deus, nunca escondi isso. E acho, sinceramente, que é melhor você saber o time do cara. Porque aí não fica aquela coisa meio escamoteada, entendeu? Ah, não, será que ele é isso? Será que ele é aquilo? Todo mundo sabe que eu sou Flamengo. O que não me impediu de, durante quase toda a minha carreira, ser um dos críticos mais fervorosos do Flamengo. A gente sabe disso. Meu Deus do céu, com quantos presidentes e ex-jogadores do Flamengo, até com o Zico eu briguei. E como repórter, você cobriu o Vasco e as pessoas sabiam que você era Flamengo. Sabiam que eu era Flamengo, sabiam que eu era Flamengo. O importante é ser isento, né, Renato? O importante é que você mostra no teu trabalho. Claro, credibilidade. Exatamente isso. O único jornalista que eu admito, hoje em dia, que é razoável o cara tentar esconder, é o repórter de campo. Perfeito. Porque a violência, hoje em dia, virou uma coisa tão brutal, tão banal, tão brutal, que aquele cara que tem que estar ali no campo, do lado da torcida, isso, aquilo, aquilo, outro, ele, eu entendo que ele tem uma certa preocupação de chegar e dizer, ah, eu sou esse, imagina, o cara diz, eu sou Flamengo e vai lá... Principalmente repórter de TV, né? É, repórter de TV, exatamente, repórter de TV, principalmente. Esse eu ainda entendo um pouco, mas eu acho que, gente, eu fui criado assistindo a uma imprensa que todo mundo sabia quem, o time de todo mundo. A mesa facite. O que era a mesa facite? A maior mesa redonda de todos os tempos na história da televisão brasileira. João Saldanha, botafoguense. Vitorino Vieira, Vasco. José Maria Escaça, Flamengo. Abraim TV, Bangu. Luiz Mendes, Botafogo. Armando Nogueira, Botafogo. Quem era o tricolor? Nelson Rodrigues. Simplesmente Nelson Rodrigues. Felipe Cardoso, de Deus. Simplesmente Nelson Rodrigues. Pois é, o melhor de todos. O melhor de todos. Você sabe que eu tinha ódio do Escaça quando eu era garotinho? Escaça, Rubio Negro. José Maria Escaça, que depois até vinha entrevistar velhinho já e tudo. Mas eu, garoto, torcedor do Flamengo, eu tinha ódio do Escaça porque o Nelson Rodrigues humilhava o Escaça, entendeu? Era uma coisa assim. Eu me lembro de um... Teve um flafru em que o Flamengo ganhou e que o Escaça tava enlouquecido pra gozar o Nelson Rodrigues, sacanear ele no ar e tudo. E o Nelson Rodrigues ficou com uma cara assim, uma hora assim, parecia até que tava dormindo. Aí o Escaça disse, tá vendo? Tá vendo? Não tem argumento. Tá dormindo. Tá dormindo. Aí o Nelson Rodrigues abriu um olho, um só, e disse assim, Escaça, até dormindo eu sou mais inteligente que você. E era mesmo? E era. Pior é que era, entendeu? O Nelson Rodrigues era um gênio. Eu tive o prazer de trabalhar poucos meses com ele no Globo quando eu fui pra lá. Ainda peguei ele lá. Legal. Velhinho de suspensório e tal. Todo dia ele chegava lá, sentava, perguntava ao Arruda, Arruda, o que é que nós estamos achando hoje? E aí eu botei no meu currículo, Renato, porque eu trabalhei com o João Soldanha na Rádio de Tupi. Ah, esse eu trabalhei bastante. Isso é uma honra pra mim também, né? Pra mim também. Nossa senhora. Mas esse eu trabalhei bastante no Jornal do Brasil. Bastante. Você é um pouquinho mais velho que eu, por isso. Sim, sim, sim. Claro, claro. Eu comecei em 1976. Olha só. Eu trabalhei dois anos e... Não, quase três anos com o João Soldanha no JAB. E depois eu fui pro Globo, mas a gente continuava se encontrando em viagem, nessas coisas todas. Eu gostava muito do João. Eu também. Mas o Nelson Rodrigues tem uma história ótima que eu ia te contar. O Nelson Rodrigues escrevia lá a coluna dele, no cantinho lá, no quadrilátero do esporte, na velha redação do Globo. E ele chegava e aí tirava o paletó, pendurava na cadeira, sentava lá com o seu suspensório e tudo, começava a batucar, perguntava ao Arruda o que ele achava disso, perguntava ao Marcelão o que ele achava disso e assim ia. Ia escrevendo a coluna dele. Daqui a pouco ele acabava, ele aí levantava, pegava o paletó nas costas, pegava a coluna em lauda, né? Em papel, naquela época, e deixava na mesa do Celso Tiberê, que era o editor do esporte. E ia embora. Um dia ele deixou o paletó e levou a coluna. Aí chegou a hora de fechar o jornal. Cadê a coluna do Nelson? Cadê a coluna do Nelson? Pô, só tem o paletó. O paletó dele tá aqui, ele deve estar aí ainda. Foi uma dificuldade. Ele veio mandar a gente na casa dele pra buscar a coluna. É verdade. Hoje em dia tudo é fácil, né? Infelizmente, na minha primeira viagem internacional pelo Globo, ele morreu. Eu tava em Assunção, cobrindo ou um jogo do Flamengo ou uma seleção brasileira e me lembro que cheguei na banca de jornal e tava um jornal brasileiro, não lembro se era o Globo ou o JB, com uma foto dele no caixão, tá? Morre o Nelson Rodrigues aqui. Pra mim foi uma pancada. Olha só. Bom, agora vamos acelerar um pouquinho porque o Renato tem que cuidar dos cachorros dele, senão... Olha a hora, eles vão ser sozinhos. Olha a hora, hein? Se vocês virem uma avança de cachorro, eles não se espantam. Olha lá, hein? Juninho Paulista no lugar do Edu Gaspar. Muda alguma coisa, Renato? Eu espero que mude. Não sei se muda, mas eu torço pra que mude. Porque o Edu Gaspar era um zero à esquerda, né? O Edu Gaspar era um assessor do Tite. E esse é um cargo que o cara tem que estar acima do Tite. Evidente. Acima do Tite. É aquele cara que tem que chegar um dia e dizer pro Tite o seguinte, olha, negócio de pai do Neymar no vestiário, não pode. Não dá. Não pode. Entendeu? Agora, o Edu é o contrário. Era o primeiro a justificar isso. Era o primeiro a dizer o menino Neymar. Como é difícil ser Neymar. É de... Imagina. Difícil é... Acordar cinco da manhã, né? É, e pegar três ônibus e no metrô vai trabalhar. Pois é. Então você acha que é possível uma mudança? É possível. Você acha que ele tem perfil, Juninho? Não é muito... Pois é. Muito vaselina, digamos assim? É. Não sei se é essa a palavra. Eu acho até que esse cargo exige o cara ser um pouco mais vaselina pra fora. Mas pra dentro ele tem que ser duro. Pra dentro tem que ser duro. Ele tem que ser coisa. E aí a minha dúvida. Ele vai aceitar, assim, digamos, uma certa, entre aspas, interferência no trabalho dele. Se bem que ele é o chefe do Tite, né? Pois é. Deveria, né? Deveria. Agora vamos ver como é que vai desenrolar essa história. Você sabe que eu achei que o Tite, na entrevista coletiva, quando o Jorge Luiz Rodrigues... Grande cabeça. Abraço, meu amigo. Bela pergunta dele. Pois é. Foi a primeira pergunta e talvez a única da coletiva que prestou. Aí ele disse, olha, você fica ou não? Eu achei que o Tite deu uma resposta insabuada que não quer dizer necessariamente que ele fique. Entendi. Eu acho que ele vai esperar essa... Você tá falando antes do jogo ou depois do jogo? Depois do jogo. Ele aí, depois do jogo, disse que já tinha falado antes do jogo, quando ele falou... E vai esperar o quê pra você? Essa é a definição da comissão técnica. Ou seja, quem vai trabalhar no lugar, por exemplo, do Silvinho? Exatamente. Exatamente. Porque, por exemplo, o Juninho pode chegar agora e dizer, não, eu escolho o substituto do Silvinho. Aí o Tite, não, eu escolho. E aí, ó. E aí, se houver uma coisa... Eu acho até que não vai haver, mas eu senti que o Tite tem um pé atrás. Ele tá querendo saber se realmente tudo vai continuar como antes. O que a gente leu é que ele gostou da indicação do Juninho Paulista. Você desconfia um pouco disso? Eu acho que ele gostou, mas ele só vai gostar mesmo se o Juninho fizer as coisas que ele quer que façam pra comissão técnica. E principalmente se não interferir no que ele quer. Como é que pode? Você alguma vez, quando era subordinado a alguém, você escolhia seu chefe? Eu nunca vi isso. Não, claro que não. Claro que não. Nunca vi. O Tite quer escolher o chefe dele? Eu nunca vi isso. Mas é isso. Mas é isso. É assim que funciona? É, mas você sabe o que acontece? É que no Brasil, na comissão técnica da seleção, isso sempre foi deturpado. Se você olhar, por exemplo, em 98, o Zico nunca foi chefe do Zagal. Nunca foi. O Lopes nunca foi chefe do Filipão. Verdade. O próprio Parreira não era chefe do Filipão em 2014. Ué, em 2006, era Parreira e Zagalo? Em 2006? Em 2006 era Parreira e Zagalo. Era Parreira o técnico. Eram amigos. Não era um. E o Zagalo em 2006, que Deus o tenha, ainda bem que tá vivo até hoje, mas a sensação que tinha era que ele podia morrer a qualquer momento. Podia morrer a qualquer momento. Ele tava muito mal naquela Copa, né? Verdade. Então, esse cargo é um cargo que a seleção... O Dunga não era chefe do Jorginho? Ou era? Em 2010? Não, mas aí o Dunga era o técnico. Era ele o técnico. Ah, o técnico. Ao contrário. É. Eu não me lembro quem era. O Jorginho era o técnico do Dunga? Não, mas o Jorginho era o auxiliar. Eu não me lembro quem era o cara da... Era o auxiliar. Eu não me lembro quem era o cara da... Era o Gilmar Rinaldi? Pode ser? Na segunda passagem, com certeza. Na primeira eu não me lembro. É, eu confundi tudo agora. Na primeira eu não me lembro. Essa vai editar, viu, Rodrigo? Mas mesmo assim, o Gilmar em 2014... Agora é a segunda passagem do Dunga. Não era chefe também. Não era chefe. Foi ele quem indicou e tudo. Ou seja, as pessoas são muito mal indicadas. No Brasil não é isso. É que no Brasil o cargo do técnico tem uma força muito maior do que deveria ter. Entendi. Eu acho que é isso. Entendi. No Brasil, o técnico teoricamente só responde ao presidente da CBF. Vamos fazer um bate-bola rápido para encerrar a entrevista, Renan. Essa entrevista maravilhosa. A gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas faz muito frio a noite em Taipava. Vou morrer de frio aqui. Se eu ficar aqui até 8 horas da noite eu vou congelar. Qual o melhor jogador de tênis de todos os tempos? É o Federer? Por enquanto ainda é o Federer. Acha que vai surgir alguém ainda? Não, não. O problema é que tanto o Djokovic quanto o Nadal podem superar os números do Federer ainda. O Federer tem 20 Grandslands. 20 torneios de Grandslands. E cento e poucos títulos. Cento e dois títulos, se não me engano. Isso. O Nadal tem 18 já. Então, se o Nadal ganhar mais três Grandslands, ele pode teoricamente dizer o seguinte. Pelo menos em números eu passei. Entendeu? O Djokovic... Você acha que o Nadal tem essa ambição? Ah, tem. Todos eles têm. Tem, né? O Djokovic também. O Djokovic está com 15, se eu não me engano. Entendeu? Ano passado ele ganhou três Grandslands. Quer dizer, dois e o primeiro desse ano. Três. Foi a semifinal do Roland Garros. Então, números talvez eles ainda possam alcançar. Agora, o problema é que eu acho que essa história de melhor de todos os tempos, ela transcende um pouco o número frio. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu acho... Concordo com você. Eu acho que o maior de todos os tempos ainda é o Rod Leiber. Ainda é o Rod Leiber. Porque o Rod Leiber fez uma coisa que ninguém fez. Ele ganhou duas vezes o Grandslands, ou seja, os quatro torneios no mesmo ano. Austrália, Estados Unidos, o Imbrador e Roland Garros. Coisa que, por exemplo, só o Djokovic conseguiu ganhar os quatro seguidos, mas não no mesmo ano. Dois num ano, dois no outro. O Federer e o Nadal, embora tenham os títulos em todos eles, nunca ganharam os quatro ao mesmo tempo. O Federer só ganhou o Roland Garros uma vez. Uma vez. Como o Djokovic também, uma vez só. Então, nenhum deles conseguiu o Grandslands. E o Rod Leiber conseguiu uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. Ele foi o maior de todos, aí tornou-se profissional, ficou anos longe do circuito, porque naquela época não permitia-se que jogadores profissionais atuassem na coisa. E aí voltou em 2008 ou 2009 e ganhou de novo o Grandslands. Depois de não sei quantos anos parados. Imagina se ele não tivesse ficado parado nesses anos todos. Parado que eu digo do torneio, do circuito. Porque ele continuou jogando, mas profissionalmente aí não enfrentava o pessoal do circuito. Entendeu? E ele tem, se não me engano, onze Grandslands. Onze. Não tenho certeza se o número é esse, mas acho que é. Mas enfim, é um fenômeno. Para mim o Rod Leiber foi o maior de todos. O Federer, no momento, para mim é o segundo. É o segundo no momento, né? Já superou o Agassi, Sampras, já superou todos esses. Que lavada, que lavada. Acho que não tem para ninguém. Quando, em que momento começou a sua paixão pelo Gustavo Kirtin? Rapaz, o Gustavo Kirtin foi uma paixão à primeira vista. Eu já li umas dez vezes o teu livro sobre ele. É, porque eu estava lá em Roland Garros, eu era superintendente da redação do Globo, e eu estava, na verdade, na França, para preparar a infraestrutura da Copa, a cobertura da Copa de 98, no ano seguinte. De 98. Então eu fui lá, estava eu pelo Globo e o Thelmo Zanini pela TV Globo. Aí visitamos hotéis, visitamos até o Castelo de Chantilly, onde o Ronald depois casou, não sei lá o quê. Visitamos a cidade e fizemos uma preparação para dizer como é que a gente vai... A logística, né? A logística. E aí depois de preparar, de fazer essa viagem de logística, eu ia cobrir aquele torneio de Lyon, que era, na verdade, um embrião de Copa das Confederações. Entendi. Em 97, isso. Só que a seleção, no meio desse meio tempo, foi fazer um amistoso na Noruega. E eu digo, ah, não, eu vou fazer a coluna, porque eu era colunista esportivo do Globo também, além de ser superintendente da redação. Eu digo, eu vou começar a minha coluna depois desse amistoso, quando realmente vier para Lyon. E fiquei dois dias de folga em Paris. E aí resolvi a Roland Garrosco, um tenista de perna de pau que eu era. Aí cheguei lá e descobri o Guga, cara, por acaso. Eu fui ver o jogo do Fernando Meligene. E aí o Chiquinho Leite Moreira estava do meu lado. Ótimo comentarista de tênis. Excelente. Amigo meu de longa data, jornalista na época do Estadão. Eu via que ele olhava o jogo do Fini e toda hora ele olhava para o jogo da quadra de trás. O que você está olhando aqui para trás? Esse aí atrás, esse aí é do brasileiro também. Esse aí com a camisa das pilhas Rayovac é brasileiro também. É, é das pilhas Rayovac. Parecia, né? É verdade. E aí eu acabei conhecendo o Guga. O Meligene perdeu na segunda rodada. O Guga ganhou a segunda rodada. Ele foi campeão em 97, né? Sim, pois é. Mas aí eu normalmente já era para eu ter ido embora. Só que aí apareceu, depois que ele ganhou a segunda rodada, o jogo dele com o Munster. Que era um jogo que jornalisticamente tinha uma importância. Porque o Munster tinha vindo ao Brasil para disputar a Copa Davis e tinha feito um salseiro aqui. Eu lembro disso. Abandonou um jogo. Austríaco. Isso, austríaco. Thomas Munster, ex-campeão de Rolando da Rua também. Canhoto, né? Canhoto. Aí eu digo, bom, vou ficar aqui para ver o jogo com o Munster. Pelo menos isso é uma boa notícia, né? Finalmente. A ideia era 3x0 Munster. Não era? Munster ganhava. Mas era um negócio legal da gente ver, tá? E depois eu ia embora para o Lyon. Aí ele ganhou. Aí eu digo, ó. O Guga... Aí eu liguei para o... O que é onde? 3x2? 3x2. Um jogo infernal. Um jogo infernal. Aí eu liguei para a redação, para o Merval, que era o diretor de redação, que era o único cara... Merval Pereira? Merval Pereira. Era o único cara superior a mim hierarquicamente na redação. Liguei para ele e disse, olha, Merval, eu vou ficar um pouco mais aqui. A gente fala, por quê? O torneio do Lyon não vai começar? Eu digo, pois é, cara. Mas tem um menino aqui, esse tal de Gustavo Quinta, que eu vou ficar até ele perder, cara, porque ele está jogando muito bem. E eu fiquei e ele não perdeu. Ele não perdeu. Você ficou até o jogo do Bruguera. Fiquei até o final. E o mais engraçado é que, no início, éramos eu, Chiquinho, e o Armando Nogueira, que estava lá de Peru, só para ver como gostava de tênis. Ele gostava. É. E aí, de repente, toda a imprensa esportiva que estava em Lyon voltou para a semifinal e para a final para fazer o Guga. Aí porque viram também a cobertura de vocês, o crescimento dele no torneio, né? Sim. E o Guga se tornar uma personalidade como se tornou, aí voltou todo mundo. Foi muito engraçado. Ele no tricampeonato, qual foi o jogo mais difícil para você? Foi o do Magnus Norman? Foi, né? Não. Para mim, o jogo mais dramático de todos foi contra o Michael Russell. Não. Estou falando em finais. Ah, não. Foi o do Norman. Finais foi enorme. Finais foi enorme. E o... E o... Michael Russell. Esse Michael Russell, que era um azarão. O Guga era franco favorito. Eu me lembro desse jogo. Só fez isso na vida, né? Só que eu segui. Só fez isso na vida. Alemão, né? Não, americano. Americano, americano. Só que esse cara ganhava por 2 a 0 e teve um match point e uma bola na linha. Teve um match point. É verdade. Entendeu? O Guga bateu uma bola durante a disputa do match point. No meu livro eu conto detalhadamente esse ponto. Eu já li teu livro inúmeras vezes. É. Teve uma bola do Guga que todos nós, brasileiros... Fora. É fora. Ela pegou na linha. Pegou na linha. Raspou a linha. É. E aí o Guga sobreviveu. E aí finalmente quebrou o cara, voltou no set, ganhou o set e aí depois... E foi o jogo em que ele desenhou o coração na quadra e se ajoelhou em cima do coração. Exatamente. Na final ele se deita, mas o jogo primeiro é o que ele se ajoelha e realmente foi uma coisa de maluco aquele jogo. É. Chegou a parte do ou ou. A gente já tá com o passos de 19 minutos da segunda parte. O que que é ou ou? É, eu não vou fazer ou ou com o Renato. Ou ou é Mércio ou Cristiano Ronaldo. Fulano ou fulana. Ah tá, tudo bem. Mas é... Eu vou fazer de uma outra forma com ele, tá, Rodrigo? Bom, vamos lá. Eu não sei se você quer falar sobre o assunto, fica à vontade. Sua relação com o Galvão Bueno, nesse momento? Cara, a gente voltou a se falar. Todo mundo pediu pra perguntar, viu? Pois é, não, isso, rapaz, é a coisa que mais falam comigo na rua. É impressionante. Minha briga com o Galvão virou um clássico. É, mas isso é... Pois é, mas o que acontece? Isso atrai mesmo, né? Pois é, é normal. Eu hoje em dia e ele nos falamos, tá? Mas a primeira vez que a gente voltou a se falar depois da briga, a briga foi em 2012. Isso. E a gente ficou sem se falar um tempão. Na verdade, no dia seguinte da briga nós nos falamos. Ah, é? É, a gente se encontrou. Eu tava indo com o Juca Kfouri pra ver um jogo de basquete e ele vinha com o Luiz Alexandre, ex-jogador de vôlei, que na época trabalhava na Nike. Só colocando em datas, isso foi no ano de? 2012, na Olimpíada. Na Olimpíada, 2012. Durante a Olimpíada. No dia seguinte da briga. Londres. Londres, a briga foi no nosso programa em Londres. Foi. No Esporte TV. No Esporte TV. Isso. No dia seguinte, não tinha o nosso programa e nós nos encontramos saindo do trem pra ir pra ver o jogo de basquete. Casualmente. Casualmente. E ele aí virou pra mim e disse assim, é... Conversei com o pessoal do vôlei e todo mundo acha que eu tenho razão. Assim? Assim. Aí eu olhei pra trás e disse assim, o pessoal do vôlei é o Luiz Alexandre, né? Porque é o único cara com quem você conversou. Não vem com essa pra cima de mim, não. O pessoal do vôlei é um. É uma pessoa. É um. Aí ele riu e disse assim, ah, Renato, falem mal, mas falem da gente. É bom. Eu digo, não, não acho não. Você acha bom isso? Não. Eu disse, inclusive, disse pra ele, não. Igual, bom, não acho. Sinto muito, mas não acho não. E continuei o meu caminho. É... Ele entrava por um lado, porque ele não tinha cadencial. Foi aquele ano que o Sport TV e a Globo não tiveram cadencial. Quer dizer, o Sport TV até teve, mas ele pela Globo não. Então ele tava com ingresso, ele e o Luiz Alexandre foram pra um lado e eu e o Juca fomos pra outro. Luiz Alexandre... E jogador de vôlei da seleção e tudo e era o representante da Nike no Brasil na época. Gente boníssima. E aí, foi a única vez que nós falamos depois da briga e ficou por isso. Aí depois, quando chegou a hora do nosso programa seguinte, o Eugênio, o Eugênio Pierre Rebon, do Sport TV, me ligou. Renato, que horas eu mando o carro te pegar aí pra você vir fazer o programa? Se eu tivesse topado aquilo, eu tava no Sport TV até hoje. Só que eu não topei. Eu disse, olha aqui ó, eu só volto a fazer o programa se nós conversarmos antes sobre o programa, sobre o que houve. E o Galvão abriu o programa pedindo desculpas ao público pelo papelão que aconteceu e dizendo que não entendeu a minha brincadeira. Porque o que eu fiz foi uma brincadeira. Você tinha alguma esperança que ele fizesse isso? Eu acho até que ia fazer. Mas aí o que aconteceu? O Mário Jorge Guimarães e ligou. Depois do telefone, porque o Eugênio ficou apavorado. Porra, Renato. O que você tá pedindo? Desligou. Aí o Mário me liga de volta e diz assim, Renato, vem pra cá. Vem pra cá porque nós vamos sentar eu, você, Galvão e Raul, que era o diretor. E a gente resolve isso. E eu digo, tá bom. Era o Raul, diretor do Sport TV. Tá bom, eu vou, não tem problema nenhum. Pra conversar eu vou. Mas eu só faço o programa se a gente fizer isso. Não, mas vem pra cá, vem pra cá que a gente acerta. Tá bom. Aí, meia hora depois, eu tava já me arrumando pra esperar o carro do Sport TV. Ele me liga e diz, Renato, desculpa, esquece tudo. Mas o Luiz Fernando Lima, que era o diretor de esporte da Globo, se meteu e disse que o caso agora é com ele. Eu digo, então avise a ele que a minha posição continua mesmo. Desliguei e não fui. Ele não me ligou de volta. Se ele, Luiz Fernando, tivesse me ligado e disse, não, vem pra cá que nós vamos conversar, eu teria ido. Mas aí não. Deu uma de egípcia, calou a boca. Entendeu? E aí eu também não fui. E aí eu faltei ao programa. Literalmente faltei. E você interpretou isso como uma rejeição a você? Eu interpretei isso como uma rejeição a você, a mim e um temor reverencial que a Globo existe em relação ao Galvão. Entendeu? E aí eu não fui. Não fui. Faltei ao programa. Puseram uma outra pessoa lá no meu lugar. E nascemos dias depois. Porque o programa não era diário. O programa era três vezes por semana. Dias depois o Luiz Fernando me ligou e disse, ah, eu tô precisando tomar um café da manhã com você. Eu digo, ai, tudo bem, estou aqui no hotel. Meu hotel é esse. Apareça. Ele apareceu, chegou, sentou e disse, olha, nós decidimos não renovar o seu contrato. Eu digo, não, problema nenhum. Prazer trabalhar com vocês. Só que o meu contrato ainda dura dois meses. Vocês não vão renovar ou vocês vão rescindir? Eles disseram, não, nós não vamos renovar. Eu digo, tudo bem, mas nesses próximos dois meses eu não vou trabalhar. Eles disseram, não tem problema. Nós pagamos os seus dois meses. Assim, foi... Aí eu e o Galvão não nos falamos mais. Até a Copa de 2014, quando chegou, eu não me lembro se foi Belo Horizonte ou Fortaleza. Um desses dois lugares, uma dessas duas cidades, tinha uma piscina, um hotel. O 7x1 aproximou vocês? Não, não, não. Não foi o 7x1, não. Foi antes do 7x1. É... Eu acho até que foi na véspera do 7x1. Em Belo Horizonte, portanto. É... O hotel onde a seleção ficava, tinha uma piscina grande, onde tanto a Globo quanto a Fox faziam os seus ao-vivos. E aí tava Galvão e Patrícia Poeta fazendo o ao-vivo da Globo aqui num canto da piscina. E eu fazendo aqui o ao-vivo do Fox do outro lado. Ah, você já tava na foto. Sim, já, já. Já tava há bastante tempo. E aí acabou o ao-vivo da Globo antes do meu ao-vivo. O meu programa se estendeu mais. Porque eu ficava o dia... O programa inteiro, o central inteiro. O Ilan me chamava, tá? Só o que eu ia assim todo. Não, não. Então não foi Belo Horizonte, não. Foi Fortaleza. Porque em Belo Horizonte depois eu encontrei com ele. E aí o Ilan jogou contra o México. Fortaleza, Fortaleza. Aí, é... E contra a Colômbia também. O Galvão acabou o ao-vivo dele e passou por trás da piscina. E alguma coisa deu errada lá no ao-vivo dele, que todo mundo da Globo tava conversando e alterado, não sei lá o quê. Quando eu acabei o meu central Fox, eu saí e passei pela turma toda da Globo, que tava lá nessa discussão. Quando eu passei, todo mundo da Globo falou comigo. Todo mundo. Ô, Renato! Mendo o Galvão. E eu passei. Quando eu andei uns cinco passos além, aí ele me chamou. Renato! Eu falei, olhei. Fiquei parado. Aí ele veio. Veio. Muito carinhoso. Botou a mão na minha cara. Tá tudo bem com você? Ele falou, tá, Galvão. Graças a Deus, tá tudo bem. E assim ficou. Entendeu? Aí depois no dia, em Belo Horizonte, teve um jantar que eu tava com o Ilan, que ele apareceu com a mulher, com a Desirê, que veio falar comigo super carinhosa. Adoro a Desirê. É uma pessoa adorável. E a gente se falou rapidamente. Patatá, patatá. Eu disse pra ele, olha, a gente precisa sentar pra conversar. Entendeu? Quer dizer, eu acho... Nós fomos amigos de 30 anos. Entendeu? Quando acontece uma coisa dessa, partiu de você, então. Partiu de mim. Eu disse pra ele, se você... Já que estamos falando assim, precisamos sentar pra conversar. Ele disse, não, tudo bem. Vamos marcar. E nunca marcou. Aí, mais recentemente, o Sérgio Noronha, o querido do Sérgio Noronha, teve a história dele de ir pro retiro dos artistas. Arnaldo César Coelho, bancando, patrocinando. Eu me lembro, deixa eu fazer um parênteses, Renato, se você me permite. Desculpa te interromper. Eu, uma vez na Rádio Globo, te perguntei sobre o Galvão Bueno fora do ar. Evidentemente, fora do ar. Você me... Até com uma certa mágoa eu percebi na hora. Você falou assim, ele vai jantar no Rio, perto da minha casa, e não vai falar comigo. Uma coisa assim que você falou. Mas exatamente. Então, isso foi depois dessa história. Depois dessa história, entendeu? E é exatamente isso que eu quero dizer. O que faltou pra gente zerar a pedra? Essa conversa. Perfeito. Entendeu? Então, mas ele aí... Conversando é que se entende. Claro. Pois é. O que acontece? Ele, recentemente, com a história toda do Noronha, a gente acabou se falando pro WhatsApp. Porque o Arnaldo tava querendo organizar um grupo de amigos do Sérgio Noronha pra ir lá visitar. Ele e tudo. O Noronha tá muito velhinho, tá? E eu digo, tudo bem, tá? Ah, o Galvão vai também? Tudo bem? Tudo bem. Não tem problema nenhum. E aí nós chegamos a nos falar, eu e o Galvão, por WhatsApp, sobre essa história do Sérgio Noronha. Mais uma vez mais. Ah, vamos marcar, vamos marcar. Vamos marcar e não marca, entendeu? Não sou eu que vou chegar agora e ficar cobrando. E duas ou três vezes no Bem Amigos, a coisa de, sei lá, dois ou três meses, ele me citou. Eu vi o que você... Falou que agora, ah, eu e o Renato, que temos conversado, falamos tudo, não sei lá o quê. Chegou? Vem fazer um programa aqui com a gente. Ah, eu vi esse programa, Renato, eu tava vendo. Enfim, eu não tenho raiva do Galvão, não faz sentido, entendeu? Eu só acho que ele pisou na bola. Porque ele, primeiro, ele não entendeu o que eu fiz, que era uma brincadeira com o Marcos Vinícius. A brincadeira era com o Marcos Vinícius, com o Marcão. Exatamente. Que eu sempre digo, é o cara que pode ser o mais cisudo dos comentaristas, se ele achar que o assunto e o ambiente é melhor assim. E pode ser o cara mais galhofeiro do mundo, se você abrir pra ele a porta da brincadeira. Conheço o Marcão, já porque ele vôlei, eu joguei vôlei, ele também, entendeu? Exato. Então, o que eu fiz ali naquele momento foi provocar uma brincadeira, jogar uma bola pro Galvão brincar com ele. E o Galvão ficou... Entendeu tudo errado, envergonhado, porque pensou tudo errado e falou... Então, o que eu digo é o seguinte, o que faltava... E você, eu me lembro, você tentou o tempo todo, Galvão, mas foi uma brincadeira e ele não aceitava. Não, não, aí ele resolveu bancar o ofendido, entendeu? Não posso fazer nada. É, mas tá tudo legal, evidentemente que as coisas não são... Nunca vai ser a mesma coisa, mas não são inimigos, isso é que é importante. Não, não, não tem motivo nenhum pra ser inimigos. Até porque você, a gente depois de uma certa idade, a gente deixa os inimigos até... Inimigos, inimigos, não interessa. Renato, rapidinho, o Messi tem razão em falar que a Copa América foi comprada pro Brasil? Não. Tem razão nisso? Não acho, não acho. Mas acho que os dois lances pra mim foram pênaltis. Os dois, você acha? Eu acho que os dois foram pênaltis, entendeu? Então, o correto... Do Daniel e do Arthur. Sim, o correto ali pra mim teria sido anular o gol do Brasil e marcar o pênalti do Daniel Alves no Agüero. E o árbitro não quis ir no VAR. E o árbitro não quis ir no VAR. Ele no mínimo tinha que ir no VAR. E ele não quis. Se fosse ao contrário, ia. Bem capaz, né? Talvez, pelo fato da Copa ser no Brasil e tal. Mas isso não quer dizer que era comprada. É aquela velha história. Todo árbitro tende a ser caseiro. Sem nenhuma dúvida. Todo. Até o árbitro do VAR. Exatamente, entendeu? Então, até o do VAR. Que o árbitro ali foi caseiro, eu até posso concordar com o Messi. Mas isso não quer dizer que a Copa estava comprada pro Brasil. Evidentemente. Infelizmente não, e acho que ali ele exagerou um pouco. Ele é melhor que o Maradona? Não. Não é melhor? Não. Eu acho, Renato. Não. Você não viu o Maradona jogar com o Messi? Eu vi. Não, você viu pouco. Eu vi o Maradona ao vivo. Eu vi o Maradona treinar, cara. Ele não é melhor que o Maradona? Maradona é muito, mas muito mais talentoso que o Messi. É mesmo? Vou repetir. Muito mais talentoso que o Messi. O Edmundo, animal, pelo qual eu não tenho nenhum apreço, mas contou uma história... Somos dois. Pois é. Contou uma história outro dia que eu acho que é definitiva nessa discussão. Você sabe que o Edmundo jogou na Fiorentina depois do Maradona. Sim. Mas, obviamente, os roupeiros eram os mesmos, os massagistas, o pessoal do staff do clube do Napoli eram os mesmos. E aí contavam pra ele que o Maradona só treinava quando treinava a partir de quinta-feira. Ah, eu vi ele contando essa história num programa da Fox. Pois é. Exatamente. Exatamente. Então é o seguinte, você imagina o Maradona. O Messi é um robô de treino. Você imagina o Maradona se treinasse o que o Messi treinava. Talento. Chegaria no Pelé? Não sei, mas ia ser um assombro. Se ele já foi um assombro, cheirando, bebendo e treinando só quinta-feira, você imagina. O Careca conta uma história, você contou pra mim depois de um bem amigo da vida, que ele dizia, a gente lá no Napoli, a gente só via o Diego praticamente em dia de jogo. Quando a gente via um, dois dias antes, a gente dizia, bicho garantido. Entendeu? Então, cara, você vê a diferença, entendeu? O que um foi atleta e o que o outro não foi. Não foi. Não foi. Entendeu? Talento, talento puro do Maradona é muito maior do que o do Messi. Não é pouco, não. É muito maior do que o do Messi. Então, numa ordem, você colocaria Pelé, Maradona e Messi? Tem que botar o Garrincha aí em algum lugar, cara. Tá, o Garrincha. Tem que botar o Garrincha aí em algum lugar. O Cristiano acho abaixo. Bem abaixo. Bem abaixo, eu não diria. O Cristiano é um fenômeno, mas ele é abaixo. Fenômeno também. Ele não tem tanto talento. Renato Maurício Prado, Neymar fora de campo tem jeito? Ou você já desistiu? Cara, eu ainda não desisti porque eu sou teimoso, entendeu? Mas vou te contar uma história. Não tem muita esperança, né? Se eu fosse o Sheik, aquele Sheik do Catar, você sabe o que eu fazia? O dono do PSG. O dono do PSG. Eu dizia assim, diga a esse garoto que ele não vai ser vendido e que se ele não quiser jogar no PSG, ele vai passar os próximos dois anos, acho que são dois anos que ele tem mais de contrato ainda. Dois anos. Os próximos dois anos treinando a parte. Então empresto ele pro Alicante. Não, isso ele pode recusar, entendeu? Ah, sim. Mas ele pode dizer o seguinte, amigo. Vai ficar treinando. Vai ficar treinando a parte, entendeu? Dois anos. Será que o Neymar aguenta ficar dois anos fora? Não aguenta. De jeito nenhum. Porque o Sheik não precisa, cara. Ele não precisa do dinheiro. O dinheiro que ele pagou pelo Neymar é dinheiro, como a gente brinca, dinheiro de pinga. Qual o motivo do pai dele não ajudar ele fora de campo? Como não ajudar? O pai ajuda piorando. Não, ajuda piorando. Pois é. É esse sentido da pergunta, Renato. Mas é a cabeça do pai, cara. A cabeça dele é igual a cabeça do pai. Quem faz a cabeça dele é o pai. Mas não é possível. É 27 anos, Renato. Mas vai continuar fazendo, cara. É a síndrome de Peter Pan. Então você não tem esperança nenhuma. Não. Eu rezo para que tenha, porque eu acho que ele é o único jogador extra sério da nossa seleção. Sem dúvida nenhuma. Então ele é o único cara que pode fazer alguma coisa diferente com aquela seleção. Agora, tenho pouquíssimas esperanças. Pouquíssimas esperanças. Agora, não foi bom ganhar sem ele? Foi. Foi muito bom, né? Foi muito bom, né? Foi muito bom. Dar confiança para os outros. Dar confiança. O time ficou mais solto. O time ficou jogando mais futebol em vez de dar bola só para o Neymar. Entendeu? Eu acho que foi muito bom. Agora, ainda acho que ele pode dar uma contribuição gigantesca. E acho que nossas esperanças estão todas na mão do cheque. Se o cheque do Qatar lá chegar agora, o cheque, como você quiser chamar, e disser Garoto, vai treinar porque eu não vou te vender, não? Ele vai ter que, como dizia minha avó, chegar a bunda assim. Sim, mas se ele for para o Barcelona, não vai... Se o cheque não vender, ele não vai. Ah, se não vender. Mas se vender, ele não volta. Ah, se vender, vai continuar a mesma coisa. Ah, vai continuar a mesma coisa. Se ele conseguir ir para o Barcelona, vai continuar a mesma coisa. Agora, se ele tomar uma dura... Quando ele era do Barcelona, não tinha tanta coisa fora de campo. Não, não tinha. Mas também ele era mais humilde. Tinha Messi, tinha o Suárez. Tinha o Messi, principalmente o Messi. É, principalmente o Messi. Não o Suárez, nem tanto. É, e ele aí acabava abaixando a cabeça, entendeu? Mas... Ele jogou muito no Barcelona, né? Jogou muito, jogou muito. Eu acho que ele voltar para o Barcelona é uma regressão que não vai ajudar em nada. Entendeu? Agora, eu ainda tenho esperança disso. É uma regressão voltar para o Barcelona. É uma regressão, claro que é. Vai voltar a ser coadjuvante. É um atestado de... Que não deu certo. Fracasso, fracasso. Saí para ser o protagonista, para ser o melhor do mundo e fracassei. Tá, e vou voltar a ser coadjuvante. Vou voltar a ser garçom do Messi. Mas é isso. É isso mesmo. Garçom do Messi, entendeu? Isso mesmo. É o que ele sempre foi no Barcelona. Brilhante. Tá, bagaçom do Messi. A gente vai encerrar a entrevista com o Renato Maurício Prado. Essa entrevista é incrível. Que eu depois vou ver com a minha produção, né? Com o Rodrigo, com o Jonas. Em quantas partes a gente vai dividir. Porque o Renato, eu acho que vai causar um furor. Eu vou fazer um mês de partes do programa do Renato Maurício Prado. Porque eu tenho certeza que a entrevista dele prende as pessoas. Não estou falando isso por ficar elogiando. Porque não sou de elogios fáceis. Você me conhece um pouquinho, né? Eu conheço. Meu produtor já está enchendo minha paciência aqui. Um minuto para fechar mesmo. Diga. De quem foi a culpa da derrota para a Itália em 82? Ou se uma culpa, duas culpas? Ou todo mundo foi culpado? Cara, eu acho que ali o time do Brasil estava tão certo de que ele ia para a final. E o Brasil... Menosprezou a Itália? Não é, menosprezou. Ele ficou em estado de choque quando ele ficou pela terceira vez atrás do placar. Entendeu? Todo mundo achava que o Brasil ia entrar e ia dar um... Você estava no Sarriá? Estava no Sarriá, claro. Eu cobri a seleção brasileira naquela época. Em 78 eu cobri a Argentina. Ah, é? É. Mas em 82 eu cobri o Brasil. E de fato, depois da vitória do Brasil, o Brasil ganhou da Argentina, que era campeã mundial reforçada pelo Maradona. Foi Itália 2, Argentina 1, Brasil 3, Argentina 1. Isso, isso. E aí o Brasil jogou pelo empate. Mas esse jogo, Brasil-Argentina, foi um show. Foi uma aula. Foi uma aula de futebol. Que o Maradona foi expulso. O Maradona deu um coice no Batista. No Batista. Entendeu? Normalmente é que o senhor compreia. É, exatamente. O Maradona deu um coice no Batista e foi expulso. Mas aí já estava o jogo liquidado. Já estava liquidado. Então todo mundo tinha certeza que o Brasil ia atropelar a Itália. Aí começa o jogo, 5 minutos, 1x0 a Itália. Todo mundo, opa, o que é isso? Aí lá vai o Brasil. Sócrates empata. O Zico mete uma bola para o Sócrates. 1x1. Todo mundo, ah bom, voltou ao normal. Aí o Cerezo. O Cerezo faz aquela bola cruzada errada. O Júlio está saindo. 2x1 o Paulo Rossi. Aí o Brasil começou a assustar. Foi empatar no segundo tempo. Terminou o primeiro tempo, 2x1 a Itália. Foi empatar no segundo tempo naquele golaço do Falcão. Aí, cara, eu acho que o time deu aquela relaxada, tipo, ó, ganhamos. Quer dizer, classificamos. E essa história de que o Brasil continuou atacando. O terceiro gol do Paulo Rossi, estavam os 11 jogadores do Brasil no andar. É verdade. Os 11. Foi no escanteio. Foi no escanteio. Acho que foi o Sócrates que tirou mal. Foi. A bola sobrou, o Tardelli bateu. Bateu mal. Bateu mal, ela pererecou e sobrou para o Paulo Rossi. E o Júnior embaixo da trave. Exatamente. Então, não dá para dizer que alguém ali teve culpa, entendeu? Quem teve pior no jogo foi o Cerezo, que deu o passe errado e ainda cabeceou para a córnea na bola que estava sozinha. E aquela cabeçada do Oscar, né? Que o Zoff pegou em cima da linha. Pegou assim. Eu nunca vi um goleiro de fazer assim. Pegou a bola assim. Pegou a bola assim. Aquilo lá fez muito mal o futebol brasileiro, sabia? Embora nós tenhamos ganhado dois títulos depois disso, a nossa escola começou a mudar a partir daquela derrota. Perfeito. Agora nós vamos comer empada. Empada de que? De queijo? Queijo. Que beleza. Que delícia. Faz favor que eu garanto que vocês vão gostar. Com orégano, como eu adoro. Pode, podem atacar. Renato Maurício Prado, que honra ter você aqui. Prazerzão. Prazerzão. Que honra ter você aqui. Olha que imbecil. Que honra você receber a gente aqui. E eu, o meu motorista Sebastião, o Rodrigo Bernardi da produção. Foi muito legal. E eu tenho certeza que esse programa vai bombar, Renato. Galera, olha aí. Vamos curtir, vamos compartilhar e vamos se inscrever no canal. Eu vou fazer isso tudo aí. Pra vocês poderem ver os vídeos do Felipe, que são sempre muito bons. Abraço. E aí 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 E aí